Eu estava com essa sucata desse tojo, inclusive eu tenho jogado no lixo, porque ele está sem a carenagem, eu peguei e tal, mas não veio muita possibilidade aqui de recuperação, até porque eu estava sem as partes deles. Aí joguei fora, só que eu tinha percebido aqui esse VU, será que esse VU estaria bom, eu removi ele aqui do circuito, nós temos aqui o positivo, 12V aqui, o negativo aqui 0V, vai ter uma entrada de sinal aqui, que é o da estéreo, o branco e o azul. Vamos testar esse, esse VU para ver se realmente ele funciona, vamos fazer um teste agora. Colocar a fiação aqui, e logo mais eu volto. Para fazer o teste, eu liguei esse conectorzinho aí, RCA fêmea, liguei aqui os dois canais, coloquei o aterramento. Aqui os dois canais aqui, entrando na entrada de áudio, obviamente, a alimentação 12V, aqui. E aterrei aqui, no mesmo terra comum, eu já vi que ele já tem áudio, vou apagar aqui a luz, se eu mexer aqui no, na entrada de áudio. coloquei aqui, coloca esse aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar um áudio, colocar aqui o cabo que estava do DVD, o canal já está funcionando, vou colocar outro aqui, entre os dois canais. Vamos lá. Está funcionando aí o véuzinho. Vamos lá. É isso aí galera, um negocinho simples, mas funciona. Vamos tirar aqui a alimentação. E aqui você tem o canal A. O canal veio. Isso aí pode ser reutilizado em um projetinho. Isso aí pode ser aproveitado. Então é isso aí. Essa é a dica de hoje. E valeu. Tchau. 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 Tchau.